Olá pessoal, tudo bem? Daniel Simões, profissional da área de SEO, de marketing digital já há bastante tempo. E eu sigo esse cara fantástico, fabuloso, esse profissional brilhante que é o Rafael Rezende, Rafael Reis. Eu fiz o curso dele, realmente o conteúdo que esse cara tem é insano. Se você está em dúvida, se você deseja deixar o seu negócio, expandir o seu negócio, ter uma tonelada de visitações, através das referências do conteúdo do Rafael, faça, faça, eu assino embaixo e eu endosso. Esse cara, ele é fantástico, tá bom? Não tenha dúvida, pode fazer, depois se você não gostar, você vem reclamar comigo. Eu assino embaixo. Um abraço, tudo de bom!